E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo Silva, sou professor do curso Progressão e vim falar um pouquinho com vocês sobre redação oficial. Vim dar para vocês algumas dicas sobre um tópico muito presente de redação oficial nas provas, sobretudo, SESP-RNB. Não que não caia nas outras, não que não caia, por exemplo, na OACP, na Consupran ou até mesmo na FCC ou na FGV. Mas é porque a SESP, vamos botar que além de ser uma das pioneiras de redação oficial, uma das pioneiras a cobrar esse tipo de matéria, é a banca que tem como certo essa disciplina em suas provas. Não tem como fugir disso. Se você pretende fazer, por exemplo, Polícia Federal, no último concurso de 2014, ela cobrou sete questões de redação oficial. Sete questões muito fáceis, muito tranquilas, pode ter certeza. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho do que é essa matéria. Então, qual foi o tópico que eu trouxe para vocês hoje? O tópico de aspectos gerais da redação oficial. E quais são eles? Formalidade, impessoalidade, concisão, clareza, uniformidade e uso padrão da língua. Parece muita coisa, né? Mas para vocês não se perderem, guardem uma sigla. Guardem o fi-co-cu. Fi-co-cu. Guardem essa sigla. Vocês nunca mais vão esquecer. Notaram? Pois é. Formalidade, impessoalidade, concisão, uniformidade, clareza e uso padrão da língua. Pode parecer incrível, mas de vez em quando tem prova cobrando isso. Quer um exemplo? Seja Rio, FCC, FGV, todas elas já colocaram isso em suas alternativas. Tá ok? Bom, a princípio, guardem isso aqui. Mas, para um estudo mais aprofundado, vamos tentar entender o que é formalidade, o que é impessoalidade, como é que esses tópicos funcionam, principalmente dentro das questões de prova? Vamos então para o primeiro tópico. Bom, então assim, para entender um pouquinho mais de como essa situação funciona nas provas, de uma forma mais aprofundada, vamos falar um pouquinho então, primeiro, sobre impessoalidade. Bom, o que é impessoalidade? Eu sou o professor Marcelo Silva, você aí, meu apresado aluno, e temos um assunto a tratar em comum, que é redação oficial. Reparem, eu aqui estou representando o curso por eleição, assim como outros colegas meus professores, que também estão gravando vídeos para vocês, correto? Então, todos eles respondem em nome de uma empresa, não em nome deles próprios. Então, a impessoalidade dentro da redação oficial é justamente isso. Você responde para um órgão público. A impessoalidade no assunto tratado, significa que esse assunto que eu estou tratando com vocês, é um assunto ao qual todos podem ter acesso. É um assunto público, ou seja, não é algo particular, não é algo feito apenas entre duas pessoas. E você que está aí do outro lado, você que está aí do outro lado do vídeo, você é um aluno, assim como tem outros alunos de outras idades, de outras localidades, mas enfim, são todos alunos. Então, a impessoalidade trata justamente disso, de três pontos. Da ausência de impressões pessoais de quem comunica, ou seja, aqui eu não respondo por mim, respondo pelo curso, eu sou funcionário do curso. A impessoalidade de quem recebe a comunicação, afinal de contas, reparem, estou mandando essa mensagem independente do seu nome, da sua idade, de onde você mora, do seu estado civil, enfim. Trato vocês, alunos, como um conjunto homogêneo, e é assim que deve ser tratado. E por último, do caráter impessoal, do próprio assunto tratado, ou seja, o assunto, o qual está sendo falado aqui, é um assunto de caráter público, não é nada particular entre um e o outro. Não é um convite, por exemplo, para ir no cinema, comer uma pizza, ou sair para dançar um pouco. Não, é algo público, é algo a que todos podem ter acesso. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto, o ponto da impessoalidade. O segundo ponto é o ponto da linguagem, porque a linguagem tem que ter alguns cuidados específicos, como, por exemplo, um padrão culto nos atos de comunicações oficiais. Certamente, vocês já pegaram algum documento com erro de português. Terrível, não é? Ainda mais para a gente, que é professor de português. Dá uma dor no coração que vocês nem imaginam. Pois é. Mas o que acontece? Dentro de um documento oficial, é pior ainda. Imagina, por exemplo, um ministro se comunicando com o presidente da república, colocando lá, por exemplo, uma palavra como faço, com dois S's. Terrível. Já imaginou a cena? Pois é, não imagine. Por quê? O documento oficial não permite esse tipo de erro. Por isso, ele obriga que o escritor faça a revisão do texto, obriga que ele releie o texto várias vezes para que nada passe por ele. Correto? Então, o que acontece? A linguagem dos atos deve seguir um padrão culto. O jargão burocrático deve ser evitado. E a linguagem técnica, que é aquela linguagem específica de um determinado grupo de pessoas, deve ser deixada de lado. Na verdade, o manual não diz que é proibido, mas diz que deve ter seu uso restrito, ou seja, apenas há situações em que seja muito obrigatório utilizá-lo. Quer ver um caso? Vamos supor a seguinte situação. Você vai numa loja comprar um computador. Você quer um computador que seja rápido. Um computador que acessa a internet, possa utilizar um editor de texto, possa entrar, por exemplo, em algum aplicativo de vídeo. Ou seja, você quer um computador rápido, um computador bom. Se o vendedor te falar toda a especificação técnica daquele computador, você vai ficar boiando. Você não entende de hardware, de software, de clock, de velocidade, disso, daquilo, de memória. Você só quer saber se ele é rápido ou devagar, correto? Então, nessa situação, responde comigo, a linguagem técnica é importante? Com certeza não. Agora, pensa numa segunda situação. Vamos supor que o setor de TI aqui do curso peça um novo computador que sirva como servidor aqui pra gente, do estúdio. Ele vai pedir esse computador com uma determinada especificação, uma determinada velocidade, uma memória, um HD. Repare que a linguagem técnica, nesse caso, é essencial pra que o computador seja feito da forma que atenda as nossas especificidades. Perceberam? Então, assim, há situações em que a linguagem técnica pode ser deixada de lado. Outras não. O manual não proíbe a linguagem técnica. Apenas pede pra evitar seu uso indiscriminado. Ou, como o próprio manual diz, o seu uso imotivado, ou seja, sem motivos. A formalidade e a padronização. Bom, formalidade é fácil de você entender. Quer ver um exemplo? Você se liga, se comunica com um amigo, chamando ele de você. Você faz isso, por exemplo, com o seu chefe? Certamente não, né? Você o chama de senhor. Se você se comunicar com seu pai e com a sua mãe, senhor, senhora, comunicando-se, por exemplo, com uma autoridade, vossa excelência. Então, a formalidade é justamente isso. É a linguagem polida, é a linguagem adequada à comunicação proposta. E, no caso, a formalidade é atingida como? Pelos pronomes de tratamento. Ou seja, você é obrigado a utilizá-los conforme a pessoa com a qual você está se comunicando. Tá ok? Bom, além do pronome de tratamento, no caso, você tem que seguir o padrão culto da linguagem, coisa que já falamos aqui anteriormente, ter uma formalidade no tratamento, ou seja, utilizar um tipo de linguagem que seja adequada àquela ocasião, nem muito culta, nem muito baixa, vamos colocar assim. E, por último, para finalizar, a questão da apresentação do documento. Por que a apresentação do documento? Um papel bonito, branco, bem datilografado, parece um termo antigo, né? Datilografado, mas o manual ainda traz esse termo. Então, vamos utilizá-lo. Um papel bem datilografado, bem diagramado, bem bonito, bem apresentável, isso tudo conta como formalidade, isso tudo conta como padronização, isso tudo conta para uma boa apresentação do seu documento. Perfeito? E, para encerrar, concisão e clareza. Como é que funciona isso aí para a gente? Bom, concisão é simples. Imagina a seguinte situação. Você está, por exemplo, em um congresso. Um congresso de alguma coisa, de algum assunto, enfim, algo do seu interesse. Mas a pessoa, em vez de ir direto ao ponto que é importante, começa a dar volta, 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 começa a falar sobre coisas que não têm nada a ver com o assunto e torna aquela situação maçante. Você sai daquela reunião, sai daquele congresso, com aquela sensação do tipo, caramba, em 15 minutos isso poderia ter sido resolvido, mas aí falou durante 3 horas. Chato isso, né? Então, agora imagina você pegar um documento que seja assim. Lembra o que a gente falou aqui um pouquinho antes, os jargões burocráticos? Então, imaginando você pegar um documento, tenho a honra de solicitar a vossa senhoria que, por gentileza, isso não é nada conciso. Ou então, pior, venho por meio dessa solicitar a vossa senhoria, muito respeitosamente que, piorou, concisão zero. Então, assim, a concisão funciona justamente no princípio da economia linguística, ou seja, fale o máximo possível utilizando o mínimo de palavras, ocupando o mínimo possível o seu leitor. Tá ok? Esse termo, princípio de economia linguística, volta e meia, ele cai na SESP-NB. Só um detalhe, geralmente eles fazem uma pegadinha com o aluno, que é o quê? Inverter essas palavrinhas aqui, ó. Já caiu uma vez, numa prova da SESP, a seguinte frase. A concisão atende ao princípio de economia linguística, ou seja, a mencionada forma de empregar o máximo de palavras para informar o mínimo de conteúdo. É o contrário, tá? É o mínimo de palavras para o máximo de conteúdo. É uma pegadinha muito, muito, muito comum da SESP. Volta e meia, faz isso. A SESP é uma banca muito malandra. Às vezes, ela copia todo, todo o manual de redação e inverte uma palavrinha e inverte outra. Por isso, a necessidade de alguns conceitos estarem bem enraizados na sua cabeça. Perfeito? Então essa é a questão da concisão. E por último, clareza. Bom, quanto à clareza, você mesmo pode me responder o seguinte. Esse vídeo, até agora, está fazendo algum sentido? Se a sua resposta for sim, perfeito. Eu atingi o ideal de clareza necessário para poder passar essa mensagem a vocês. Se a sua resposta for não, infelizmente, eu falhei nesse ponto. Espero que a sua resposta seja sim. Por quê? A clareza é obrigatória em documentos oficiais. Imagina a seguinte situação. Imagina se um deputado envia um documento a outro deputado e essa mensagem é entendida de forma diferente por ambos. Pode parecer uma questão absurda, né? Mas, por exemplo, quando você escreve uma mensagem ambígua ou com duplo sentido, isso pode acontecer. Correto? Então, a clareza é uma qualidade muito importante dentro da redação oficial. O que o manual diz para a gente? Que pode se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Na verdade, eu vou além. Além de possibilitar imediata compreensão pelo leitor, eu acrescentaria essa palavrinha aqui, ó. Única. Ou seja, ele aceita uma única interpretação por qualquer leitor. Perfeito? Isso já caiu uma vez em prova. Tá ótimo? Bom, então, para a gente finalizar esse nosso videozinho, vamos ver como é que a SESP poderia cobrar isso para vocês? Tanto uma prova do PRF, do MPU, do MSS ou de outras que poderão surgir ainda ao longo desse ano? Pois bem, vamos entender então o seguinte. Na primeira questão, ele diz assim, na elaboração das comunicações oficiais, deve-se empregar sempre o padrão curto da linguagem, admitindo-se o emprego de jargões técnicos, mas não de regionalismos e gírias. Certo ou errado? Bom, essa questão poderia causar alguma dúvida a vocês, por causa disso aqui, admitindo-se o emprego de jargões técnicos. Quando ele fala em jargão, o que é jargão? Jargão são frases prontas. Então, repare que admitir o emprego de jargão técnico é diferente de admitir o emprego da linguagem técnica. Linguagem técnica pode acontecer se for altamente necessário. Jargão técnico, nunca, de forma nenhuma. Então, o que vocês marcariam para essa questão aqui? Errado. Notaram? Pegadinha da SESP. Não caiam nessa. Bom, e a segunda questão que nós temos aqui está escrita assim, quer ver? O uso de uma forma específica de linguagem administrativa contraria as normas de redação das correspondências oficiais. Temos que ir com calma. Ele está dizendo uma forma específica de linguagem administrativa. O que é essa forma específica de linguagem administrativa? Como a gente viu aqui um pouquinho atrás, o tal do burocratês. Ou seja, aquelas linguagens consolidadas, engessadas, que o pessoal geralmente usa no começo da carta. Então, isso contraria realmente as normas de redação. Por quê? Porque eles exigem clareza, concisão e principalmente uma linguagem culta que fuja desses jargões técnicos prontos. Perfeito? Então, qual seria a resposta dessa questão aqui? Essa estaria certa. Está ótimo? Bom, então assim, para reforçar melhor, vamos fazer mais duas questõezinhas? Vamos, né? Olha só, para finalizar então, o que nós temos aqui? Como as comunicações oficiais devem primar pela concisão, o que implica transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras, na elaboração de um documento a partir de determinado do texto, deve-se selecionar as passagens substanciais do texto e preservá-las no documento. Certo ou errado? Bom, vamos analisar por partes. Realmente, deve primar pela concisão, realmente, implica transmitir o máximo utilizando o mínimo e realmente, aí está certo, deve-se selecionar as passagens substanciais do texto e preservá-las. O que é passagem substancial? Ou seja, a passagem importante, aquela passagem que tem destaque no texto. E é necessário que se faça isso? Lógico que é. Ou seja, essa questão está certíssima. Pode marcar o certo sem medo. Ok? Em compensação, olha o que diz aqui a prova da Polícia Federal de 2014. Ele diz o seguinte, que admite-se o registro de impressões pessoais na redação oficial. Primeiro, quando você pegar uma questão dessa, já pode marcar como errado. Não precisa nem perder tempo lendo o restante. Nós vamos com calma. Vamos ir até o final. já sei que está errada. Por quê? Ele está dizendo que admite-se o registro de impressões pessoais da redação oficial. Já sei que não admite. Mas vamos ver o que ele vai dizer mais. Desde que o assunto seja de interesse público e expresse em linguagem formal. Não em nenhuma condição exige-se ou aceita-se impressão pessoal no texto. Então, baseado já no começo, eu marcaria essa questão como errado. Perceberam? Até aí, gente. Algum mistério? Não, né? É uma matéria muito tranquila e muito fácil. E com certeza, em breve, voltaremos com outros vídeos para dar mais umas dicas para vocês. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.